Boa noite! Estamos aqui convidando a todos para participar dessa apropriação maravilhosa que é hoje aqui no FRN em homenagem ao dia que eu vou fazer trabalho em homenagem essa que é a todos os artistas da nossa cidade e da nossa cidade que faz a cultura e a cultura das artes clássicas Estamos aqui nessa animação e o que é? Vista de plástico? Não! Vista de plástico Sabe o que é que ele faz? O que é que ele faz? Eu me disse pra você Eu tenho garrafinha pele Eu vou transformar Ah, sim! Não, não Eu pensava que ele deve ter plástico E o trafito também O trafito também O que é que ele faz? Os que derretem também Até a garrafa E vindo Mas vai para as pinturas Agora você não pode plastificar, não? Não pode plastificar Não pode ser plastificado Isso! Isso está plástico Está certo? Eu sou muito grande contar com a presença de todos vocês Nesse dia, nessa noite Nós iniciamos as nossas atividades No período da manhã E todas essas atividades envolvem O evento Ateliê Céu Aberto Esse evento ele comemora O dia nacional do artista clássico E em virtude da homenagem que se faz ao pintor José Ferraz de Almeida Júnior Que nasceu em Itú, interior paulista E modificou radicalmente a pintura e as artes plásticas no Brasil Ele foi, ele nasceu e desde o menino Ele nasceu no interior paulista, em Itú E desde o menino, Almeida Júnior Ele demonstrou a limpo e a aptidão para a pintura Excelente desenhista Ele teve a grande, digamos Um grande trabalho, um meritório trabalho De levar, inovar a pintura no Brasil Numa época entre 1850 e 1900 Quando a pintura ainda era uma pintura acadêmica E mesmo estando na Academia Imperial Participando de um trabalho de formação na Europa Recebendo a influência de pintores realistas Como o Pouber, como o Milé Ele retornou ao Brasil E teve a ousadia De fazer uma arte regional Enaltecer os tipos do interior brasileiro O caipilha principalmente As pessoas simples do interior Transformando o ponto de vista De uma arte que naquela época era considerada acadêmica Então, nós, nesse dia O Instituto Federal O Campo Cidade Alta Ele propõe Trazer a comunidade artística Trazer os alunos dos nossos cursos E comemorar De uma forma dialógica O dia do artista clássico Nós vamos ter Como primeiro palestrante E eu até não diria palestra Uma breve fala Um diálogo Nós vamos ter O artista plástico Novelinho Barros Que abre essa nossa roda de prova Eu entrei em conta A partir daí Foram muitos acontecimentos E muita história Muitas pessoas envolvidas Muitas exposições Muitas oficinas Muitos cursos E esse interesse permanente Por essa gestão Que hoje Sabemos que temos Uma vasta produção Desde os pintores na IFE Até os multimídias E artistas De todas as idades De todas as classes sociais Um grande contingente, na verdade De artistas que habitam Com esse enorme celeiro Que se chama Rio Grande do Norte Não só aqui na capital Mas em todo o estado Que se chama Rio Grande do Norte Que se chama Rio Grande do Norte Que se chama Rio Grande do Norte